Que idade que houve aí a sua experiência que te levou a se encontrar mais próximo assim de Nosso Senhor? Foi antes dos 18? Foi antes dos 18? Eu costumo dizer que Deus leva a sério as nossas orações, sabe? Eu, enquanto artista, ministro de música, eu vejo lá de cima muita gente, né? Eu vejo as variadas expressões de adoração. Existe a galera que está muito concentrada, existe a galera que está cantando porque o amigo está cantando, existe a pessoa que está ali, aí ela dá uma olhadinha para ver se tem alguém tirando foto dele. Tem gente que vai para a igreja ou para o show para arrumar um namorado, para arrumar uma namorada. Só que o que eles estão cantando? Eles estão cantando coisas como Yeshu, a tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Neste teu altar somos sacrifício. Príncipe da paz roubou minha paz. Eu abro mão de tudo só para ter a ti. Eles estão cantando e eu não... Agora, além das minhas músicas, Só por ti, Jesus, quero me consumir. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. São verdades muito profundas que a gente não presta atenção no que a gente está cantando. Independente do porquê que está ali, mas está ali fazendo isso. Sim, por isso que eu costumo dizer que a minha missão dentro do meu ministério é tornar frequentadores de igreja discípulos de Jesus. Pessoas que verdadeiramente entendem o que estão fazendo, mano. Por que eu estou falando isso? Porque Deus leva a sério as coisas que a gente reza. Quando você está num momento e você fala, Deus, toma a minha vida. Deus leva a sério. Ele realmente quer tomar a sua vida. E quando eu fiz a oração, que é uma oração e ao mesmo tempo foi um pacto secreto comigo mesmo, de que quando eu fizesse 18, eu nunca mais pisaria numa igreja, Deus levou a sério a minha oração. E ele falou, Ah, é? Eu vou dar o meu jeito. Eu vejo claramente. Porque foi com 16 anos. Caramba. Foi com os meus 16. Mano, tinha que ser antes. Porque na minha intensidade, um ano longe dos meus pais, longe da religião, sei lá quantas doenças eu teria, quantas tatuagens na cara eu teria, quantas caronas de caminhão eu pegaria e pararia, sei lá, no Ushuaia, sabe? Eu era muito intenso nas coisas, assim, sabe? E sou até hoje. É isso que me levou a fazer muita coisa da minha vida, inclusive pra Jesus, assim, sabe? Mas foi com os meus 16 anos. Eu, obrigado, fui pra um retiro. E nesse retiro, Jesus me catou. Caramba, obrigado. Era retiro de quê? Retiro de primeiro anúncio, assim, sabe? De primeira experiência. Eu sempre, como bom filho de carismático, eu sabia exatamente como os retiros funcionavam, né? Eu ficava lá, como eu era o jovenzinho, o roqueiro, o revoltado, eu ficava sempre lá atrás do retiro, braço cruzado, olhava assim e falava assim, agora vai ser a pregação do amor de Deus. Eu sabia tudo, né? Salvação, fé e conversão, não sei o quê. Refusão. É, tudo mais. Aí eu olhava pras pessoas e falava assim, ó, no final ainda vai ter o momento do abraço da família, não sei o quê. Eu já falava, tipo assim, desdenhava mesmo daquilo que tava acontecendo, sabe? Só que aí foi o momento da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, que o negócio mudou, assim. Você estava predisposto a viver aquilo ou foi algo que veio... Eu estava odiando estar naquele lugar. Caramba. Você estava odiando, odiando. O que eu gostava era das pessoas. Tá. Que querendo ou não, eram pessoas que você cresceu... Então, não. Nessa época, a gente já tinha mudado de paróquia. Essa foi a segunda paróquia que eu fiz parte, que é a paróquia que fez parte mais da minha... Adolescência e juventude, assim. Certo. E eu tinha acabado de chegar nessa paróquia, na verdade. E os jovens dessa paróquia, especificamente, diferente da outra paróquia, eram jovens muito apaixonados por Jesus. Muito. Eles tinham uma paixão por Jesus, pela Virgem Maria, pela igreja. Eles eram muito acompanhados pelos padres. A paróquia, que é o Santuário da Divina Misericórdia, cara, tipo assim, era a paróquia dos sonhos, assim, sabe? Tipo, os padres eram muito envolvidos, muito espirituais. As missas eram muito especiais. E os jovens eram muito de Jesus e muito legais. Eles eram muito legais. Eles eram animados. E depois do grupo tinha pizza. E todo mundo ia pra casa dos amigos pra comer pizza. E isso era uma parada que eu não tinha experiência até então, assim, sabe? E aí os meus pais me obrigaram a participar desse grupo, né? Eles chegaram... Eu nunca vou me esquecer. Num sábado à noite, tinha missa de sábado. E eles achavam que ia ter grupo naquele dia. E aí não teve. Olha que engraçado. Mas eles foram atrás da coordena... Descobriram quem que era a coordenadora do grupo de jovens. Chegaram e colocaram eu e minha irmã na frente da coordenadora. O nome dela é Jayane. Uma pessoa que eu sou eternamente grato. É pessoas. Os anjos. Que minha mãe rezava. Os anjos. E chegou na Jayane e falou, Bias, é o seguinte, meus filhos... E eles vão participar do teu grupo de jovens, tá? Quando que acontece? Hoje não tem grupo. Mas sábado que vem vai ter. Traz eles, grupo de jovens Maria Mãe da Misericórdia. Eu fui no grupo, não gostei do momento de oração, não gostei da pregação, não gostei de nada. Mas gostei da galera, sabe? Então acho que esse foi o único ponto que me deixou um pouco mais à vontade nesse retiro, assim, sabe? Mas eu não tava nem um pouco disposto a viver nenhuma experiência, assim, sabe? É por isso que, assim, nem esse negócio de, tipo, assim... Deus, ele só faz quando você abre o seu coração. Eu não acredito nisso. Porque não foi assim comigo. Eu não abri o meu coração. Deus, ele realmente veio com uma potência de amor que a porta abriu. Você entende? Sim. Sabe, tipo, quando tá tendo, sei lá, imagina, tipo, um dilúvio, uma cachoeira, uma enchente que enche a casa a ponto de, tipo, a porta se abrir, a porta rompe, sabe? Tipo, a enxurrada do amor de Deus e da experiência com esse amor fez a porta do meu coração se abrir. Namarra, mano. Namarra. Como que foi? Você tava lá, no seu cantinho? Como que foi? Tava lá. Todo mundo saiu do lugar que tava rolando o retiro mesmo. A gente foi pra uma capela, numa casa de retiro. Era um retiro fechado, sabe? A gente dormia na casa de retiro. Era uma casa bem bonita, bem legal, lá em Curitiba. E aí começou a rolar o momento de adoração. Jesus Eucarístico expôs o momento de adoração. Aí tinha a dona Sueli, que era uma intercessora do grupo de oração. Ela foi convidada pelo grupo de jovens pra ministrar aquele momento. E ela... Eu não me lembro muito do que ela falava e tudo mais. Eu só me lembro das músicas. E eu me lembro que começou a tocar a música Hoje Livre de Som, né? Hoje Livre de Som... Que era uma música que tocava toda hora, todo momento, naquele momento. Eu não aguentava mais aquela música. Só que eu comecei a chorar, mano. E eu achei aquilo muito estranho. Tipo assim, por que eu tô chorando? Eu já conheço essa música. Eu já participei de muitos momentos de refusão. Se nunca me tocou, por que eu tô chorando? Aí eu olhei pro lado e eu vi, assim, que... Eu já contei essa história mil vezes, assim. Quem já ouviu essa história alguma vez, está me ouvindo? Ouve de novo, tá? Não tem problema. Vai lá. É importante. Porque realmente foi a experiência que mudou a minha vida, assim. Eu olhei pro lado e eu vi que tava todo mundo chorando também. Aí eu falei assim, ah, tá todo mundo emocionado aqui. Eu vou ficar aqui chorando de boa. Só que aí eu continuei chorando. As músicas foram passando. A administração foi passando. E eu continuava chorando. Eu comecei a chorar daquele jeito nada instagramável, sabe? Aquele jeito feio, cheio de ranho. Aquela coisa horrorosa. E eu olhei pro lado e eu vi que as pessoas já tinham se acalmado. Tiam parado de chorar. Aí eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa muito diferente comigo? Acabou o momento de adoração. Fui atrás de Dona Sueli. Eu falei, Dona Sueli, que trabalho que você fez pra mim? Cheguei nela desse jeito. Eu era debochado. Que trabalho que você fez pra mim? Porque eu já participei de, ó, de muitos eventos. E nunca aconteceu isso comigo. Olha meu estado. Eu tava, tipo, soluçando, mano. Uma parada, tipo, muito diferente aconteceu comigo. Aí ela sentou comigo num banquinho de praça que tinha lá na casa de retiro. Ela abriu comigo a passagem do encontro de Jesus com Nicodemus, né? Nicodemus pergunta pra Jesus, como que eu faço pra entrar no reino dos céus? E Jesus aí fala, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemus fala, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? E Jesus fala, você precisa nascer de novo. Mas da água e do espírito. E aí ela olhou pra mim e perguntou, como que a gente nasce? Aí eu, não sei. Não sei. Ela falou, a gente nasce chorando. Nossa, que forte. Olha só. É. Então seja bem-vindo à família de Deus. Você nasceu de novo. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, mano. Não vou dizer pra você que eu saí daquele retiro... Decidido a... Decidido pela santidade. Mas eu comecei a sentir um incômodo. Um incômodo. As coisas que eu praticava de pecado já começavam a me dar uma ojeriza. Me dar um nojo. Um temor ali. E eu já me sentia desconfortável. Eu já ficava... Eu, como sempre, fui muito questionador. Parece que o Espírito Santo jogou luz sobre os meus hábitos. E eu comecei a pensar, por que eu tô fazendo isso? Eu nem tô feliz com isso aqui. Eu nem queria estar fazendo isso aqui. Que muitas vezes o pecado é isso, assim, sabe? São práticas que a gente nem queria estar fazendo. Mas a gente tá tão viciado naquela prática que a gente não se imagina vivendo outra coisa além daquela prática, tá ligado? E aí eu comecei também a me interessar pelas coisas de Deus. Eu comecei a chamar os meus pais pra rezar. Eu comecei a me interessar em lavar a louça, uma coisa... Por livre e espontânea vontade, que é uma coisa que eu já não fazia. Comecei a diminuir os palavrões. Comecei a querer ir pro grupo. Comecei a, de vez em quando, fechar o olho no momento de oração. E a passos muito curtos, as coisas começaram a se desenrolar. E aí o resto é a história, né? Que é Deus me transformando, como a palavra diz, de glória em glória. Pegando cada área da minha vida, sabe? Tipo, é como se Deus, depois disso, assim, ele começa uma história, sabe? Porque quando a gente começa com Jesus, a gente começa muito imaturo. Muito imaturo. E Jesus, ele vai nos tratando em muitos aspectos. Aspecto ministerial, essa questão de gênero e sexualidade foi uma coisa que Deus trabalhou muito em mim por muitos anos. Precisei de muita cura. Precisei perdoar o meu pai. Precisei me entender enquanto homem. Precisei entender a vocação do homem. Precisei entender o porquê que a relação entre homem e mulher é tão especial. Precisei aprender a valorizar a vida. Precisei entender, inclusive, as ideologias que tinham entrado na minha cabeça. E o porquê que não fazia sentido pra um cristão viver aquilo, sabe? É o que que eu podia descartar e o que que eu podia aproveitar, sabe? É como se Deus fosse pegando cada área da minha vida. Fosse curando o que precisava curar. Fosse me libertando do que precisava libertar. Eu também fui fazendo esforços pra sair de tudo isso, assim. E continuo assim até hoje. Deu um processo de conversão dura até o fim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti